Música Não tem o Orixé do Mal, não. Mesmo o Chico faz essa imagem dele, ele é o Orixé mais do bem que existe porque ele é o princípio de tudo, ele é o abridor dos caminhos, o que abre os caminhos. Música Música Todo brasileiro, a maioria dos brasileiros tem sempre uma defendência africana, né? Na quinta, sexta geração. Porque quando vieram os africanos aqui vieram por camadas de regiões, né? Vieram os bantos, vieram os nagô e vieram os africanos, os urubais. Os bantos, eles chegaram no outro tempo antes dos urubais. Os urubais são os últimos, por isso eu acho que é por aí, por isso que dá conservo mais, acho que é a coisa mais recente que for sendo conservada. Música Aganju, changó, lá-pá-lá, 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 changô, aganju, aganju, changó, lá-pá-lá, 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 Tuxeram os negros de forma animalesca, né, amarrados e no fundo de navios e nus e sem direito a nada. E vieram sem nada material na mão, apenas a roupa do corpo, mas essa fé e essa energia veio dentro dele, veio na cabeça, veio no coração. E uma coisa que é nata não tem que desmanche, pode até diminuir um pouco a imagem, mas não se apaga. E a fé, quando é profunda e perfeita, ela permanece para toda a vida. Porque apesar das atrocidades, das mudanças de região, né, de tudo que ele perdeu aqui, mas essa fé continuou nele e essas coisas espirituais vai, é uma coisa que vai no sangue da pessoa, passa de avô para neto, bisneto, por aí afora. Então ela é envolvida por isso, porque ela é uma coisa mística, mágica, está inserida no ser humano, ainda mais se tiver descendência africana. E chegando aqui no Brasil, ela se fixou e saiu evoluindo. Nas fazendas, no dia da festa dos senhores, era o dia de folga para os escravos. Então o escravo inteligente, ele aproveitava esse dia para venerar o orixá dele, para louvar o orixá dele. Então, enquanto os brancos cantavam as ladainhas lá em cima, eles cantavam os orixás, dançavam para os seus orixás na senzala. Como ninguém sabia de nada, achava que, olha, aqueles negros bichas estão lá cantando as maluquites deles, mas eles estavam louvando. Foi uma forma, inclusive, que apesar da atrocidade da senzala, eles conseguiam, nesse momento de sofrimento, evocar os seus orixás. Então, ninguém sabe o que é que eles cantavam, o que é que eles pediam nos cânticos deles. Música O orixás é mais, o orixás, essas furas que estão nos vendo, esse vento que está nos, essa brisa que está nos refrescando, é tudo isso. Então, quanto a essas forças naturais, não tem nada que possa combater. Primeiro, para você sentir a potência do próprio orixás. Porque, vamos dizer que as águas, às vezes, fazem represas e tudo isso, mas, queira-se ou não, um dia, a represa abriu uma ira da própria força, o fogo, pela mesma forma. Então, vai se vai. E outra coisa é quando você consegue uma coisa, você tem uma coisa, que para isso, você se sacrificou, você chorou, você passou horas ruins, você valoriza muito mais aquilo. Se você sofreu por causa daquilo, a evidência valoriza muito mais. Daí que a religião africana chegou ao Brasil, através de muito sofrimento, de muitas perdas, e isso fortaleceu o descendente de africano. Porque ele sabe, se eu tenho o meu orixás, eu sofri por causa dele, eu apanhei por causa dele, por causa da minha linguagem, por causa do meu nome, tudo isso, da minha forma de ser. Se as pessoas quiseram cortar essa característica minha, porque ela é de muito valor e ameaçava. Ou ameaçava. Então, ele segura com toda a força, e pela graça dos próprios orixás, ele continuou. Seguindo, você vê que foi plantado com a vinda dos negros para o novo mundo, ele cultivou ao molde deles, e conseguiu florescer muita coisa, e está sendo conservado esse trabalho todo feito, desde a implantação, até a germinação, do crescimento, e agora estamos na conservação e na evolução da coisa. Contudo, que o orixás é uma coisa tão mística, tão sem imagem, sem nada, conseguiu atender os pedidos e tornou agora o candomblé, da maneira que está, que, ultimamente, até moda todo mundo crescer de orixá, carregar sua guia, dizer, eu sou de algum e tal. Então, por isso que nós achamos que, pelos designos de Deus, surgiram esses algodos para poder trazer essa crença, tirar da África, e o negro fazer suas modificações, como houve com o sincretismo, que foi uma forma, né, porque se dissesse que estava cantando para o orixá, ele não admitia. Então, é Nossa Senhora, não sei o que, e cantava seus cânticos. É onde entrou o sincretismo. No dia da festa do branco, ele louvava o orixá dele, e foi ficando fixo, e agora, já no fim do século, está difícil a gente acabar com esse negócio, que já está tão arraigado nas pessoas, que eu pergunto, quem é o seu orixá? Ah, eu sou de Santa Bárbara, entendeu? Meu nome é Ébano, eu venho te felicitar, sua atitude, espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos, seu ato dura pouco tempo, se tragando. Eu grito Ébano, o couro que me cobre a carne não tem plano, a sombra da neurose que persegue há quantos anos. O candomblé é uma religião que, para ela, a nossa formação é toda mística, é toda particular. Mas, quando você descobre quem é esse orixá, então, você tem que procurar saber as características dele, tudo o que nós chamamos de ó, as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta. Vamos saber sobre a personalidade dele, e, quando você descobrir tudo isso, depois de você saber quem é esse orixá, se você fizer uma análise de retrospectiva, você vai ver que, na realidade, você tem tudo aquilo que fala no seu orixá. Não é que a gente seja a imagem do orixá. Uma pequena semelhança, alguma coisa, nós herdamos do orixá. Sou de Oxóssi. Ele é um caçador. Oxóssi, uma vez que ele é caçador, é provedor. Tudo que você tem de alimento, principalmente, é por causa de Oxóssi. Contudo, que ele é caçador, também tem que ser espectador, né? Ele vive na espreita, ele sabe, conhece os sinais. O orixá que mais lheu os sinais é Oxóssi. Ele é cavaleiro, porque é caçador. E é orixá ebô, porque é caçador, porque é do mato, também. E criador dos animais, ele não mata pelo fato de matar, ele mata para manutenção alimentar. O caçador anda no mato. O caçador não gosta de companhia, fala muito. Ele fica lá na espreita, né? Aguardando que a caça chegue, que o animal chegue para ele defender. E o dia dele é quinta-feira, a cor dele é azul. Eu sou filha dele. Há milênios que o uruguai faz ecologia, né? Há milênios que ele... Às vezes as pessoas falam de matança, não sei o quê, mas não é essa matança. Você também não mata para se alimentar, meu filho, né? Então, a nossa matança é uma coisa ritual oferecida ao orixá. E não é para jogar fora, é para o próprio alimento das pessoas do axé. Então, hoje é uma forma de preservar os animais, não se mata aleatoriamente. As plantações, se a nossa essência é toda em cima das plantas, é evidente que a gente tem que cuidar da plantação. É evidente que não tem que queimar nada atualmente, nem cavar a terra atualmente. E conservamos nossas águas, que também é um templo. E daí que a ecologia já vem, desde quando surgiu a África, desde quando surgiu o orixá, quando o Louron colocou os exastres no mundo, que ele já foi fazendo o trabalho dele de ecológico. O que, o que, o que, aroalacuro, alacuro, oxutocancho, oxo, o que, o que, o que, aroalacuro, alacuro, oxutocancho, xo, xo, todas as plantas para nós são sagradas. Até a mais brava de todas, que é... que é cansanção, né? Você vai no mato, ela tem mela toda, ortiga, essas coisas. A minha sagrada tem um dono dela, todas assim, desde a rosa, que é linda, o jasmin, tudo isso, cada um tem seu dono. O filho perguntou pro pai, onde é que tá o meu avô? O meu avô, onde é que tá? O pai perguntou pro avô, onde é que tá meu bisavô, meu bisavô, onde é que tá? Avô perguntou pro meu bisavô, onde é que tá? Tataravô, tataravô, onde é que tá? Tataravô, bisavô, avô, paixão, boa canjo, viva, ego, babá, lá, balá. Justamente a essência do orixá, a essência da coisa nata africana. Eles têm lá isso que a gente faz apenas como religião, eles têm inserido na cultura deles. Eles já nascem, já têm os dias de se batizar, tudo isso dentro da cultura africana que eles têm no dia a dia. Nós temos aqui, nós não, muita gente tem aqui no Brasil, no Novo Mundo, como religião. Porque lá, como eu falei, lá isso é a cultura deles. Tem a cidade de Ogum, tem a cidade de Oxum. E aqui no Brasil não poderia ser, que era uma coisa tão velada. Eu posso falar muito daqui de casa, porque a manhã minha, quando comprou essa roça aqui, ela fez como se fosse uma réplica da própria África. Porque num espaço só, onde temos a casa de Manjá, que seria talvez a Belcurtá na África, temos a casa de Xangô, que seria a Ioió, temos a casa de Oxum, que lá na África seria o Xobô, temos a de Ogum, que seria Irei, por aí. Então, ela conseguiu fazer daqui como se fosse a própria região africana, onde cada um lá tem as suas tribos. E aqui nós conseguimos localizar tudo no mesmo espaço, onde todos vivem harmonicamente. No dia de cá, do Orixá, vai à casa do Orixá, faz o culto. E eu acho que isso ampliou muito mais, cresceu, porque bem melhor. O Canoblé, por si só, é uma religião alegre. A pessoa, o africano, para tudo, ele tem o cântico, ele tem o oriqui, ele tem a forma de saudar, não é aquela coisa, né, de meu pecado, meu erro. Não, ele faz as coisas daí que todo mundo de Orixá tem o compromisso com a verdade e com o bem. A fonjar, chefe de coçor, a folhajar, fortalece. Aquele que dança entre crianças, faz o fogo vingar sem que se veja. E só notamos o talo das folhas estalando. Derruba no barro quem é burro. Ninguém pode corromper o nosso ori, senhor do saber, olho brilhante. Ele fende além o alto céu. Murro no muro da mentira, mata varando o olho do mentiroso. Mata selando porta e porto, mata quem não sabe pensar. A laganju, destelha a casa alheia e a telha sua. Água ao lado do fogo no seio do céu. Alado escala rápido o alto céu. Faz o fogo cair do meio do céu. Que apesar dessas atrocidades que aconteceu, a gente tem que pedir até pela elevação, pela elevação da alma desses salvozes, por causa deles, apesar de tanta coisa tétrica que aconteceu, com o pessoal vindo, foi uma forma de fazerem os orixáses brilharem no novo mundo. Oh menina, oh menina, que menina de grandeza. Oh menina, oh menina, que menina de beleza. Oh menina, oh menina, que menina de grandeza Oh menina, oh menina, que menina de beleza Oh menina, oh menina, que menina de grandeza Oh menina, oh menina, que menina de grandeza Deve agradecer agora a Exu, ter nos dado condição de nos comunicarmos, né? Exu é comunicação, ele é um movimento Que fizeram de mal, dizendo que Exu não é cada um que está fazendo O Orixá não tem pensamento negativo O negócio que o Orixá castiga, o Orixá não castiga ninguém